Rapaziada, eu vou falar pra vocês, com a chegada desse novo update do Jujutsu, uma das coisas que mais me chamou atenção acabou sendo as 6 novas configurações disponíveis para servidor privado aqui, que no geral, de primeiro, eu achei que seriam bem úteis. E de fato, são úteis, sabe? Só que, mano, diferentemente das outras opções como o Dummy e tudo mais, que eu sempre utilizo aqui em vídeo, essas novas opções são muito mais divertidas do que são úteis mesmo. Porque, cara, o caos que a gente consegue criar utilizando essas opções é algo absurdo. E fica até o final do vídeo, porque, sério, esses comandos acabaram destruindo, entre aspas, o Jujutsu Shana Niganzi. Bora lá, que no final do vídeo eu vou propor um vídeo bem bacana, que pode acabar interessando muito de vocês, porque tem Game Pass envolvido. Então, bora lá, rapaziada. Rapaziada, é o seguinte, pra quem não sabe, o canal é patrocinado pelo grupo do Discord, Pixel Pass. Lá você vai encontrar Robux, Game Pass, dos vários jogos que eu trago aqui para o canal, por um preço mais em conta. Além de que, pra quem não sabe, eles voltaram a fazer sorteio de Robux. Se eu vou falar, cara, tá rolando sorteio lá de 5 mil Robux, que, mano, é muita coisa, sabe? Então, pra quem quiser participar, ficar por dentro das regras e tudo mais, já sabe. O link do grupo vai estar na descrição do vídeo e também no comentário fixado. E lembrando que comprando lá, você vai estar me ajudando. Então é isso, tamo junto, boas compras e bora voltar pro vídeo. Bom, primeiramente, bora tá explicando aqui pra que serve cada uma das novas opções aqui que chegaram nesse último update, tá, rapaziada? Pra depois a gente mostrar o porquê que elas causam um caos aqui no servidor privado, tá? Mas, bom, pra começar, primeiramente, gravidade bem simples, rapaziada. Vou colocar aqui 150. Dá pra ver que eu consigo subir um pouco mais alto e me mantenho por um pouco mais de tempo no ar. Só que agora, se eu colocar 500, eu basicamente não saio mais do chão praticamente, né? Olha como deu pra ver aí, né? Agora, se eu coloco, por exemplo, 50, cara, olha o que acontece, rapaziada. Simplesmente parece que eu tô na lua, tá ligado? Tanto que, possivelmente, cara, seria bacana, né? Algum custom serve, né, que recria a lua. Seria bem bacana, cara, tipo, com essa configuração ativa. Será que futuramente vai ter? Quem sabe, né, cara? Mas, bom, agora se a gente coloca, por exemplo, 1, isso aqui acontece. Mano, bora ver até onde não. Eu vou deixar o meu PSD subindo aí, por enquanto. Enquanto isso, bora explicar aqui as outras configurações, tá, rapaziada? Continuando aqui, walk speed basicamente muda aqui a minha velocidade. Então, por enquanto tá 16, só que se eu colocar 1, por exemplo, fica assim. Eu não me movimento, basicamente. Só que agora, se eu colocar 1.000, acontece isso aqui, rapaziada. Eu começo a me mover muito mais rápido. E isso aqui, com eu estando no céu, eu não tô, tipo, no chão, tá ligado? Então, no chão, é muito mais rápido, cara. Então, deixa eu até aqui, né? Eu ir de F agora, né? Porque eu não ia parar de subir pelo jeito, né? E olha isso aqui, rapaziada. Me tornei o flash aqui no Jujutsu Shenanigas. E eu tô voando, cara. Eu tô flutuando, na verdade, né? Bizarro, cara. Muito, muito bizarro. Papo reto. Continuando aqui, a outra opção que a gente tem aqui, no caso, é jump power. Então, o nosso pulo vai realmente dar uma aumentada geral. Então, deixa eu até colocar aqui de volta, né, cara? Aqui, só pra não ficar um absurdo. Tá 50, tudo bem. Fica 50 mesmo. E agora, jump. Cara, eu vou deixar num aqui e se liga o que acontece, ó. Eu não saio do chão, bem semelhante como acontece no caso lá do gravidade, né? Só que agora, se eu colocar 500, cara, mano... Olha isso aqui, rapaziada. Na moral, velho. Muito bacana. Muito bacana mesmo. E se eu subir mais ainda esse número, cara... Mano, olha isso aqui. Eu vou mostrar aqui logo, né? Por que não, né? Mil, olha isso aqui, rapaziada. Basicamente, eu volto muito rápido pro chão porque eu alcanço meio que o topo, basicamente, tá ligado? Muito, muito legal. Continuando aqui, vou até colocar de volta 50 aqui, só... Deixa eu ver. Tá, beleza. Tudo certo. Agora, bom. Continuando aqui, temos aqui essa opção aqui, né, rapaziada? Que explicando bem rapidamente. Ela é uma das que eu menos gostei, sinceramente. Uma das menos úteis, digamos assim, né, rapaziada? E a menos divertida também, né? Basicamente, quando a gente bate numa parede aqui, ó... Acontece da parede se quebrar e formar alguns blocos aí. Só que caso a gente mude aqui o número, por exemplo, pra 5, vai aumentar ainda mais o número de blocos que é criado. Então, por exemplo, aqui, bati aqui. Deixa eu ver se é isso. E não, acho que é o contrário, no caso, né? Então, se eu colocar 1, por exemplo... Deixa eu ver como é que fica. 1 e... Pronto, aumentou totalmente. Olha isso aqui, cara. Muito, muito bloco. Isso aqui, mano... Se tiver no 1 e tiver com o Knockback, que eu já vou mostrar... Nossa, causa um estrago. Vai lagar o PC da rapaziada. Se bobear, laga até o meu, tá ligado? Rapaziada, passando bem rápido aqui no meio do vídeo. Apenas para lembrar vocês que se tu não faz parte do novo grupo do Discord, do canal... Cara, tu tá vacilando. O link tá na descrição do vídeo. Tamo contando com o apoio de vocês para que o grupo alcance números maiores. E quem sabe, né? A gente volte a fazer sorteios e tudo mais. E pra quem não conhece o grupo, lá você vai encontrar chats focados a falar sobre vários jogos que eu gravo aqui para o canal. Vai poder conhecer e jogar com mais pessoas. E muito mais. Então, fica aí a recomendação. Fica aí o convite. Tamo junto. E agora sim, bora voltar pro vídeo. Mas bom, continuando aqui. Tem o Knockback. Vou deixar por último, porque é o que eu mais gostei, tá? E tem aqui o multiplicador de dano, tá, rapaziada? E como o próprio nome diz, basicamente vai estar aumentando o nosso dano. Então, se eu colocar mil aqui, por exemplo, e colocar um dummy, rapaziada... Independente de qual for, no caso, esse dummy aqui, ó... Eu, basicamente, vou dar um tapa e ele vai de F. Cara, olha isso aqui. Lagou demais, cara. Mas tudo bem. Eu consegui até, no caso aqui, a ultimate logo de cara, né? Bem legal, né? Eu até ia resetar aqui, mas não preciso, né, cara? Bora só colocar de volta aqui em um, que é melhor, né? E agora, bora mostrar aqui o de Knockback. E que, cara, na moral, eu vou colocar aqui 50 de Knockback. Só pra você ver o quão absurdo é isso aqui, velho. Na moral, coloque um dummy aqui agora. E bora mostrar aqui. Na verdade, eu vou colocar um de Knockback pra começar. E aí, depois eu coloco 50. Só pra você ver aqui a diferença que faz. Então, ó... Coloquei aqui o Knockback, né? E, nossa, lagou muito, cara. Deixa eu colocar aqui de volta isso aqui em 5 pra parar de lagar. Porque, como eu comentei, né, cara? Isso aqui laga muito, porque cria muito bloco, tá ligado? Coloquei agora o outro dummy. E agora, coloquei aqui 50, né? Que eu tinha colocado anteriormente, né? E bora aqui, no caso... Knockback, mano. No primeiro soco, tá ligado? No primeiro soco ele é jogado pra longe. E agora, imagina isso, só que aumentado aqui um pouquinho mais. Talvez mil aqui, rapaziada. Mano, não. Nem deu pra ver direito. Calma aí. Eu vou pegar aqui e bater nele aqui, ó. Cadê? Eu vou bater aqui nele aqui agora, ó. Beleza? Bati aqui, jogo ele um pouco pra longe, né, rapaziada? Só que qual que é a parada? Eu tô batendo nele aqui com um em mil. Agora, se eu utilizar o punho divergente ou o Black Flash, por exemplo, acontece isso aqui, ó. Mano, ele é jogado muito longe, tá ligado? Se ele bater contra a parede, acontece isso aqui. Deixa eu ver, ó. Mano, quebra totalmente a parede, tá ligado, velho? É muito, muito bacana, velho, essa parada de Knockback. E o bom é que tem como aumentar muito ainda, tá ligado, cara? Tipo, eu acho, na verdade, que tem o máximo. Acho que... Nossa, pior que não. Não causou, mano. Eu achei que, tipo, chegava um momento que não aumentava mais. Mas, pelo jeito, aumentou, né, cara? E, mano... Bizarro, cara. Bizarro isso aqui. Só que o que que eu vou fazer é o seguinte, cara. Bora pegar e colocar um dummy aqui agora, no caso, sem vida. Sem vida aqui dentro desse local aqui, no caso, da cafeteria. Eu acho que isso aqui é uma cafeteria, se eu não me engano, né, cara? Então, coloca aqui o dummy sem vida aqui, né? Aqui, ó. Lua HP. E agora utiliza aqui o punho divergente, cara. Ai, eu utilizei errado. Que droga, velho. Mano, na moral, velho. Agora, bora utilizar aqui novamente, né? No caso aqui, ó. Pronto, acertei. E... Na moral, rapaziada. Onde é que ele foi? Eu não sei, velho. Eu não sei. Eu sei que ele quebrou aquela parede ali. Questão, né, Jandri? Beleza, são opções bacanas e tudo mais. E até legal, tipo, por que que eu acho isso aqui divertido? Porque, mano, tu pode chamar teu amigo aqui. E pra quem via muito vídeo de YouTube de Minecraft e tudo mais, deve lembrar que eles utilizavam em alguns vídeos, assim, sempre um graveto com um knockback absurdo, tá ligado? E era muito bacana ver esse tipo de vídeo. Eu me divertia muito porque, basicamente, era aquela parada, tipo, ah, de quem joga a pessoa pra fora, por exemplo, né? O Educoff que o Diga, sempre gravando Scadona, e tinha muitas das vezes esse graveto, tá ligado? Ou todo vídeo mesmo, sabe? Então, cara, era muito divertido. E, basicamente, dá pra recriar isso aqui, tá ligado? Nos Jujutsu agora. E o porquê que eu tava falando que essas novas opções podem dar origem, no caso, a um tema de vídeo interessante que pode envolver Game Pass? É porque, rapaziada, possivelmente eu vou querer gravar algum vídeo fazendo uso dessas configurações, talvez fazendo um pega-pega, no caso, onde a pessoa que me jogar pra fora do mapa, ou me finalizar, vai estar ganhando uma Game Pass. Esse tipo de coisa, sabe? Então, o que que eu peço pra vocês? Pra que esse vídeo aconteça, como sempre, eu peço o apoio de vocês nesse vídeo, deixando o like, compartilhando, e, principalmente, faz parte do grupo Pixel Pass e também do grupo do Discord, pra participar do sorteio, né? Porque vai acontecer lá, né, rapaziada? Então, fiquem atentos, porque eu pretendo mesmo gravar esse vídeo. Não sei se vai ser exatamente agora, porque eu tô meio sem Robux, então eu vou tentar dar uma juntada aí. E quando eu tiver mais aí, sim, eu gravo pra poder fazer esse evento aí, premiando pelo menos umas 3, 4, 5 pessoas, tá? E tem uma parada que eu quero testar aqui, cadê? Eu tô com o negócio lá de Knockback ativado? Deixa eu tacar aqui só a moeda aqui, deixa eu ver o que acontece, mano. Que moeda poderosa, hein, diga-se de passagem. Deixa eu até utilizar as outras habilidades aqui do Hakari, cara. Deixa, por exemplo, testar aqui o Energy, que eu acho bem bacana, que dá pra mirar pro... Meu Deus, eu dei um chute sem querer no dummy, velho. Ele foi embora, velho. Na moral, mas não, deixa eu colocar um outro dummy aqui, né? Utiliza aqui agora o Energy, bora ver. E... Oxi. Oxi, ele foi pra onde, cara? Oxi, 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 oxi. Onde é que ele foi parar esse aqui? Eu não sei se é esse aqui, deixa eu tacar pra cima, ó. E... É. Ele vai pra fora do mapa, pelo jeito, né, cara? Fazer o quê, né? Mas é isso, tamo junto e até a próxima, rapaziada. Fui. 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 Fui.